Queridos irmãos e irmãs, a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais do nosso seminário Saúde e Paz. Alegria imensa em estarmos hoje aqui, celebrando os 70 anos do Seminário Nossa Senhora da Penha e na tarde de hoje recebemos uma visita mais que especial, a de Dom Geraldo Lírio Rocha, um dos primeiros alunos desta casa de formação, arcebispo emérito de Mariana, atualmente residente aqui na cidade de Vitória e que tem a graça de estar sempre presente na história desse seminário nos dias atuais. Dom Geraldo, o senhor quer memória viva, o senhor permita-me assim dizer, desta casa, seja muito bem-vindo a este momento, a esta visita, celebrando 80 anos de vida, não é, Dom Geraldo? Exatamente, dos meus 80 anos eu tenho a alegria de estar aqui para, com vocês jovens, vivenciar este momento. Eu tinha 10 anos quando o seminário começou. O seminário estava fazendo 70 anos e eu estou fazendo 80, então eu sou 10 anos mais velho do que o seminário. E tenho uma alegria muito grande, essa casa aqui está realmente no meu coração, porque por aqui eu passei como seminarista e depois por aqui eu passei como reitor. Isso para mim é uma graça que Deus me concedeu. Amém, Dom Geraldo. O senhor já começou, né, nos introduzindo. A história vocacional do senhor começa aonde, quando, como foi o chamado de Deus na vida do senhor? Olha, Deus me chamou, eu acho que desde o ventre materno. Eu nunca na minha vida pensei em ser outra coisa. Desde que eu comecei a falar e quando me perguntavam, o que vai ser quando você crescer? Eu sempre respondi, eu quero ser padre. E eu tinha, sei lá, 4 anos talvez, eu não tinha feito 5 anos ainda. Um dia eu disse a minha mãe, nós morávamos em Fundão, e eu disse, mamãe, quando a senhora for à Vitória, a senhora me leva? Leva, meu filho. Por que você quer ir à Vitória? Ah, porque eu quero conversar com o bispo. É, o que você quer falar com o bispo? Eu disse, ah não, é só com o bispo. E minha mãe respeitava muito as nossas opções, ela não interferiu. Ela só disse, meu filho, mas o bispo é um homem muito ocupado, não é fácil não para conversar com ele. Eu disse, ah mamãe, não, mas eu quero, eu quero. E aí, quando eu vim com ela à Vitória, a residência episcopal era ali próxima à catedral, quando eu avistei a catedral, eu disse, ah mamãe, vamos falar com o bispo. E minha mãe acolheu o meu pedido e me levou para falar com o bispo. Ela chegou, tocou a campainha, quando ela foi atendida, nós fomos atendidos, ela disse, dona fulana, Dom Luiz está? Está sim. Perguntei a ele se ele pode me atender um minutinho só, é uma coisa rápida. Aí, ela voltou, disse, Dom Luiz mandou entrar e pode ir. Aí, pronto, eu fiquei na felicidade. E aí, chegamos e minha mãe, então, disse, olha, senhor bispo, esse menino está há tempo insistindo comigo, dizendo que queria falar com o bispo, queria falar com o bispo, eu me vi forçado a trazê-lo. Aí, Dom Luiz disse, é, você quer falar comigo? O que você quer me falar? Eu quero ser padre. Aí, Dom Luiz, né, acolheu, ele era já de certa idade, muito afável, muito carinhoso, disse, ah, tá bom, pode deixar que o seu lugar no seminário já está reservado. E eu saí, pronto, o que eu tinha que falar, já falei, e o que eu queria ouvir, já ouvi. Acabou, né, a audiência acabou aí. Foi muito rápida. Então, sempre eu tive este desejo. E, passados mais de 50 anos, eu continuo dizendo a mesma coisa, ah, eu quero ser padre. E, quando eu completei 50 anos de sacerdócio, eu concluí minha humilha dizendo assim, eu me alegro muito pelo que sou. e gosto muito daquilo que faço. Eu vivo com muita felicidade o meu sacerdócio, a minha vocação, plenamente realizado e feliz. E digo a vocês, caros jovens, não tenham medo de dizer sim, porque quem responde ao chamado de Deus se realiza plenamente. Que vocês possam também um dia dizer, né, alegro-me com o que sou e sou feliz no que faço. Sabe as palavras, Dom Geraldo. Desse período que o senhor fez esse pedido inusitado, né, ao bispo, então, da Diocese do Espírito Santo, Dom Luiz Corteganha, né, até o ingresso no seminário. Quanto tempo se passou? Como que era a casa, né, do seminário, naquela época, quando o senhor entrou, né, aqui? É, naquela época, nas localidades do interior, praticamente não havia estudos, além das quatro primeiras séries do hoje chamado o fundamental, o ensino fundamental. Era o antigo curso primário. Então, eu sou natural de fundão, concluído o curso primário, tinha que ir para uma cidade maior para fazer o que se chamava o ginásio, que são as quatro séries seguintes do fundamental, e depois o ensino médio, que era chamado o colegial. Então, assim como meu irmão mais velho, concluído o primário, com 11 anos, ele veio para Vitória, para estudar aqui, no Colégio Salesiano, eu também, concluído o curso primário, vim para o seminário. Então, eu cheguei aqui nesta casa, com 11 anos, eu completei 12 anos, aqui no seminário. Era comum, que o seminário, chamado seminário menor, acolhesse meninos, ainda nessa faixa etária. Então, eu, essa conversa com o bispo, foi por volta lá, aproximava-me já, talvez, dos 5 anos, e, a minha chegada aqui no seminário, foi quando eu ia completar 12 anos. 12 anos. O seminário, era aqui na Colina Santa Helena? Era. As primeiras impressões que o senhor teve, quando entrou aqui? O primeiro dia, foi muito difícil, porque eu não conhecia ninguém. ninguém. Você imagine, um menino, que vai fazer 12 anos, numa casa, onde ele agora está morando, ele não conhece nenhum dos moradores da casa. Ninguém. Então, esse primeiro dia, foi muito difícil, porque, o pessoal estava chegando, eu não sabia quem era quem, eu não sabia o nome de ninguém, e, enfim, era uma situação assim. Aos poucos, é que eu fui me enturmando. E, entre estes, que eu encontrei aqui, já no primeiro dia, estava um seminarista, chamado Arnóbio Passos Cruz. do Mons. 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 Arnóbio, que, é da primeira turma do seminário, é da fundação do seminário, e nós nos encontramos aqui. Eu me lembro muito, não é? Do Mons. 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 Arnóbio, e foi um dos primeiros colegas com quem eu, não é? Entrei assim, em contato, em relacionamento, e fui me enturmando, mas, a dificuldade do primeiro dia, se esvaiu imediatamente, porque em dois tempos eu já estava plenamente enturmado, não é? No seminário, com os novos colegas, os amigos, e, num relacionamento muito bom com todos, graças a Deus, e com os formadores que aqui estavam, homens de muito valor. padre Acácio? O reitor era padre Acácio Valentim de Moraes. Sim. E aqui na Colina Santa Helena havia o espaço do Casarão, que a gente assim chamava, um prédio que hoje atualmente não existe, e havia aquele, um primeiro espaço onde eram os dormitórios, como é que era a organização do espaço? Exatamente. O Casarão é a casa que existia aqui, na chamada Chácara Santa Helena, e o número dos seminaristas foi aumentando, e havia necessidade de ampliar os espaços para dormitório. Então, foi feito um prédio, para o dormitório, que depois foi feito um anexo, que era um espaço coberto para recriação, no período de chuva, nos dias de chuva. Então, foi assim, que foi aos poucos, foi se ampliando. Mais tarde, foi feita uma outra ala, com quartos, quando o seminário não estava mais funcionando aqui, e aqui funcionou uma casa de retiros, uma casa de encontros, um centro de encontros da arquidiocese. E o mar chegava até aqui? O mar chegava até a praia de Santa Helena, aos pés daqui da colina. Então, e a praia, havia um trecho da praia, que era, que só tinha acesso daqui do seminário, porque havia pedras que impediam acesso de um lado e de outro, de tal forma que havia uma praia privativa do seminário. E nós tínhamos que ir ao mar, não era nem ir à praia, ir ao mar, banho de mar, às quintas-feiras e aos domingos. Com chuva, com sol, com vento sul, com calor, nós tínhamos que ir, porque o reitor dizia, com muita razão, que natação é o esporte mais completo, porque faz movimentar da cabeça aos pés, e a meninada precisava ter, um espaço adequado para a questão física. Então, havia essa preocupação, e essa determinação não era uma coisa, assim, odiosa. Embora a gente achasse ruim, num dia chuvoso, num dia de vento sul, mas era obrigatório. Só se houvesse algum motivo que pudesse exibir, né, dessa obrigação de ir para o banho de mar. Então, nós descíamos aqui da colina Santa Helena, e já saímos na praia, que era privativa, só nós que usávamos aquela praiazinha pequena, era um trecho pequeno, né, de areia. Mas havia uma praia privativa do seminário, e repito, por essa razão, ela era bloqueada por pedras. Sim. No geral, dessas primeiras impressões que o senhor comentou, né, e desses primeiros anos, aqui enquanto seminarista menor, o que mais, assim, lhe chamou a atenção, né, na memória, quais aspectos, assim, o senhor guarda no coração, além das amizades que o senhor aqui criou, né, mas das lembranças que o senhor tem antes de ir para Roma, que é o Belo Horizonte, perdão, que é a próxima etapa, né? É. Nós tivemos momentos muito bonitos e muito marcantes. Um desses momentos foi a despedida do bispo, Dom José Joaquim Gonçalves, que foi feito bispo muito cedo, com 34 anos, e aos 39 anos, ele renunciou ao pastoreio da Diocese do Espírito Santo. Eu tinha uma admiração muito grande por Dom José e era uma figura realmente imponente, um homem brilhante e eu era o caudatário. Então, o caudatário era uma função... É bom explicar, né? É. O caudatário era uma função, digamos assim, muito importante. O bispo, nas solenidades, ele entrava na catedral ou nas igrejas, onde fosse celebrar, nas solenidades, com uma capa que se estendia, era uma cauda. E precisava de alguém que segurasse para ele não ir arrastando aquela cauda dentro da igreja. Então, era a função minha de levar essa cauda do bispo. Era uma veste, como se fosse um manto, não é? Se prolongava assim com a cauda. E, então, por exercer essa função, eu tinha um contato a mais, um relacionamento a mais com Dom José. Então, a saída de Dom José, eu senti muito, que pena que Dom José foi embora. E, depois, veio o outro lado, o momento da chegada do novo bispo, que foi Dom João Batista da Mota em Albuquerque, e que nos encantou. A Dom João tomou a posse num dia, e, no dia seguinte, ele veio ao seminário, nos encontrou no refeitório, na hora do jantar, e foi de mesa em mesa, ali, falando com os seminaristas, e pronto. Eu, daí em diante, tive, assim, também, um relacionamento muito próximo a Dom João, e guardo dele lindas recordações. marcaram-me muito os formadores que aqui tivemos. Padra Castro era um homem de extraordinário valor, era muito enérgico, às vezes, em alguns momentos, muito severo, mas, muito dedicado. Quando algum seminarista, se tivesse qualquer problema de saúde, ele se transformava num verdadeiro enfermeiro. ele pessoalmente é quem cuidava de quem estivesse doente. E eu passei por isso também, numa gripe forte que eu tive, e tive ficado de cama, ele foi quem cuidou de mim esse tempo todo. Padra Castro era um homem muito culto, muito inteligente, muito habilidoso, e figura marcante. E, também, tinha o diretor espiritual, o Aníbal, que era um homem de muito amor à igreja, transmitiu muitos valores, Padre Antônio Falkers, que era o ecônomo do seminário, um homem de uma dedicação extraordinária. Depois, veio o cônigo Maurício de Matos Pereira, que foi também diretor espiritual do seminário. O Maurício era um homem de grande valor. Padre Aristides Tassiano. Depois, teve um leigo que também foi professor nosso, era muito competente, Angelim Calimã. e, enfim, foi um momento na minha formação decisivo. Eu vim aqui já, ainda na infância, e passei aqui a minha adolescência e já saí daqui como no início da juventude. Então, foram pessoas que tiveram uma influência determinante, porque esse processo, ele é muito, digamos assim, deixa muitas marcas. e eu posso dizer, eu só trago marcas positivas. Uma vez, um colega meu, já no seminário maior, disse assim, engraçado, aqui todo mundo fala, critica o seminário menor de onde passou. Você nunca criticou. Eu disse, eu não tenho de que criticar, só tenho de que agradecer. né? Então, eu guardo muito lindas recordações desta casa e daqueles que por aqui passaram também. O senhor passa aqui nessa casa como seminarista menor dos 11 anos até? Então, até eu já estava com 17 anos quando concluí. Nós... Os estudos eram feitos aqui, né? Os estudos eram feitos aqui. aí, quando Dom João chegou, ele achou que devia mudar essa sistemática. Não era conveniente que os seminaristas vivessem num ambiente fechado como era o seminário. E ele, então, determinou que os seminaristas deveriam ir para uma escola da cidade como todo jovem, né? Vai para o colégio, ele também o seminarista também devia ir. E, então, nós fomos aceitos no colégio salesiano e o que é hoje a oitava série eu fiz no colégio salesiano de Vitória. Depois concluí aqui e, tendo concluído os estudos aqui, eu fui para Belo Horizonte para o curso de filosofia. Aí, eu estava com 18 anos quando fui para Belo Horizonte e fui aluno do seminário Coração Eucarístico de Jesus, que foi também um momento muito bonito na minha formação, uma fase muito interessante. Os seminaristas da Arquidiocese de Vitória e também das outras dioceses do Estado, na época, Cachoeiro e São Mateus, não havia nenhum, havia um seminarista da diocese de São Mateus e os outros da diocese de Cachoeiro, mas como eles também estudavam aqui, foram, fomos todos para Belo Horizonte, os seminários e as capixabas todos, fomos para Belo Horizonte. Em BH. E, Dom, em BH, o senhor fica dos 17 até qual idade? Aí, eu concluí, eu concluí o curso de filosofia e comecei o curso de teologia. Então, eu já estava com 21 anos quando eu iniciei o curso de teologia. Já tinha feito o primeiro semestre letivo e, no segundo semestre, eu recebi a designação que Dom João fez para que eu fosse fazer teologia em Roma na Pontifícia Universidade Gregoriana como aluno do Colégio Pio Brasileiro. Então, eu me despedi do seminário de Belo Horizonte em setembro de 1963 e fui para Roma onde eu recomecei o curso de teologia na Gregoriana. Estudei em Roma durante o concílio Vaticano II. E, por causa também da participação e presença de Dom João, eu tive a graça de acompanhar o concílio muito de perto, muito de perto. Foi, para mim, um presente de Deus de eu poder assimilar a proposta eclesiológica sobretudo do Vaticano II por muitas razões, inclusive por essa. Também pela própria universidade. A maior parte dos meus professores eram todos teólogos, peritos do Conselho Vaticano II. então, eu já fiz teologia muito inspirado na eclesiologia, sobretudo, do Vaticano II, mas nas outras, nos outros campos também, porque não é só na eclesiologia que o Vaticano II introduz perspectivas admiráveis, que nós estamos ainda em processo de aprofundamento e de aplicação efetiva. desses anos fundamentais em Roma que o senhor teve, de crescimento pessoal também religioso, o senhor volta ao Brasil, o senhor volta à Vitória, ordenado padre ou em vistas da ordenação, como que se deu esse período? Não, aí, durante o curso de teologia, naturalmente, eu não vim para o Brasil, eu fiquei em Roma quatro anos seguidos e concluída a teologia, eu já tinha sido ordenado diácono eu, então, já cheguei para a ordenação presbiteral. Eu cheguei aqui no finalzinho de setembro, início de agosto e fui ordenado no dia 15 de agosto de 1967 na minha terra natal em Fundão e assim que eu iniciei o meu ministério como padre novo a minha primeira função foi ir para Belo Horizonte para acompanhar os seminaristas capixabas que lá estavam fazendo filosofia e teologia ainda em Belo Horizonte mas não mais morando no seminário mas numa casa de formação própria da arquidiocese de Vitória então eu fui para ser o formador em Belo Horizonte aí eu fiquei só até o final daquele ano porque no ano seguinte eu já assumi minhas funções neste seminário que funcionava lá em Campo Grande e aí então assumi primeiro como diretor espiritual e em 69 eu fui designado reitor o reitor da época era padre Duque padre Rubens Duque ele entregou a função ele já achava que tinha dado a sua colaboração ele entregou a função e então de diretor espiritual eu passei a ser o reitor do seminário em 1969 aí o seminário já não funcionava naquela época né que o senhor entrou aqui no Morro Santa Helena funcionava em uma casa em Campo Grande então essa é uma história meio comprida o seminário primeiro eu acho que é bom a gente saber os antecedentes históricos desde a chegada do primeiro bispo do Espírito Santo Dom João Batista Correia Neri no final do século XIX há o empenho de se estabelecer um seminário na nova diocese do Espírito Santo várias tentativas foram feitas todas elas fracassaram a última tentativa foi já na década de 30 do século XX quando o bispo da época Dom Luís Escorteganha estabeleceu o seminário no convento da Penha os frades franciscanos estavam ausentes eles tinham se retirado do convento e então o convento foi ocupado digamos assim pelo seminário diocesano o reitor era cônigo Raimundo Pereira de Barros conhecido como cônigo Barros e Padacácio que foi reitor do seminário nacional da Penha foi um dos alunos dessa experiência mas também teve vida curta até porque embora a ideia seja bonita um seminário no convento da Penha mas não havia espaços adequados para uma casa de formação evidentemente não foi feito para isso e então ficou aquele desejo de ter um seminário na época o bispo de Mariana era um capixaba natural de Anchieta Dom Euvécio Gomes de Oliveira e por ser capixaba ele tinha um grande relacionamento com o bispo do Espírito Santo Dom Luiz Corteganha e os seminaristas capixabas então foram estudar em Mariana tanto para o seminário menor repito que compreendia as últimas séries do hoje né o fundamental e a do chamado ensino médio o colegial desde essa etapa e depois a filosofia e a teologia então o clero da arquidiocese de Mariana deste período no final da década de 30 início da década sobretudo da década de 40 e depois 50 todo ele foi formado em Mariana o clero da arquidiocese de Vitória o clero do Espírito Santo da diocese do Espírito Santo aí dois padres da diocese padre Acácio e padre Franz Vitor encontraram uma casa aqui na colina Santa Helena que tinha sido o internato do colégio São Vicente de Vitória e estava nessa chácara e que estava à venda eles se empolgaram com a proposta para colocar aqui o seminário então encontramos um lugar para um seminário foram ao bispo e expuseram com todo o entusiasmo dois padres jovens com todo o entusiasmo a ideia e a proposta o valor eu não sei quanto era também difícil hoje a gente fazer fazer a conversão ele disse bom vocês então estão autorizados a fazer a campanha para obter esse recurso e eles então saíram pelas paróquias da diocese do Espírito Santo fazendo uma campanha para levantar recursos financeiros para adquirir a chácara Santa Helena obtiveram uma quantia significativa mas não o total o bispo tinha uma reserva que foi uma herança que ele recebeu de família então Dom Luiz com seus recursos próprios completou o que faltava para atingir o valor estabelecido para a compra da casa a casa então foi comprada e no dia 4 de abril de 1951 Dom Luiz inaugura o seminário Nossa Senhora da Penha com 18 alunos entre os quais Monsenhor Arnobir Passos Cruz estava presente nessa solenidade Monsenhor João Batista da Mota e Albuquerque que era o reitor do seminário do Rio de Janeiro e veio representando o cardeal do Rio de Janeiro para esta solenidade então aí começou o seminário Nossa Senhora da Penha Funcionou aqui até na década de 60 quando foi houve uma transferência para um prédio que Dom José Joaquim Gonçalves tinha começado a construir numa fazenda no município de Viana onde ele projetava um seminário para 300 alunos que seria desde o primeiro ano do antigo ginasial a quinta série né? sim até o final do quarto ano de teologia seria seminário menor e seminário maior e seria aberto às futuras dioceses que iam ser criadas São Mateus e Cachoeira de Tapimirim que enviariam para esse seminário os alunos do seminário maior porque havia uma normativa antiga as dioceses deviam ter seminário menor só as arquidioceses é que tinha um seminário maior então normalmente os bispos os alunos da província eclesiástica todos iam para um seminário maior que era da arquidiocese mas atendia toda a província eclesiástica então esta era a ideia felizmente que só um terço do prédio é que foi construído porque ele não começou tudo de uma vez foi feito um terço desse conjunto que era grandioso e então já com Dom João na década de 60 já meados da década de 60 o seminário vai para Campo Grande ela era chamada Campo Grande mas na verdade está no município de Viana e a casa estava ocupada pelo orfanato Cristo Rei provisoriamente então houve uma troca o seminário foi lá para essa grande casa e o orfanato Cristo Rei veio para Santa Helena provisoriamente que estava sendo construído o prédio definitivo onde está hoje a obra social de Cristo Rei no Campo Grande no município de Cariacica mas era uma situação muito difícil aí eu cheguei para o seminário nessa mudança essa mudança foi feita quando o padre Etevaldo Mazega era o reitor mas quem assumiu praticamente a reitoria lá em Campo Grande como nós chamávamos foi o padre Duque e eu cheguei fui nomeado diretor espiritual no seminário para os dias que eu passava aqui mas fui para Belo Horizonte eu ia e vinha aí chegou um momento em que era insuportável porque era ainda considerada zona rural não havia telefone dificuldade de condução o número de alunos era pequeno a casa excessiva para o número de alunos que tínhamos então foi uma situação muito complexa e aí houve uma transferência do seminário lá desta fazenda São José no município de Viana para a colina São Francisco no centro de Vitória onde funcionam as dependências da Mitra onde funcionam as dependências da Cúria Metropolitana e da Mitra Arquidiocesana e ali era também a residência episcopal Dom João cedeu a parte da residência episcopal para acolher o seminário ali então essa transferência foi feita pelo padre Duque mas em 69 o padre Duque deixa a reitoria e eu assumi a reitoria depois isso foi em 69 a minha reitoria começou aí em 72 eu voltei a Roma para a pós-graduação mas neste período desculpe interrompê-lo de 69 a 72 o senhor faz a alteração o senhor pede para que se venha a casa de Campo Grande de volta para cá ou ainda funcionava lá não foi para o São Francisco o padre Duque que faz essa mudança que faz essa mudança do seminário em Campo Grande para a colina São Francisco ele que era o reitor ele ficou na reitoria repito até 69 e eu então fiquei de 69 a 72 quando eu voltei a Roma para o mestrado em filosofia desses primeiros períodos Dom desculpe interrompê-lo mais uma vez os feitos como reitor porque é uma primeira experiência né como jovem padre ainda né o senhor se recorda de como se sucedeu este período esse era um período de transição muito forte nós estávamos vivendo o pós-concílio Vaticano II sabíamos que não podíamos reproduzir o modelo de formação pré-conciliar éramos desafiados a criar um novo modelo de formação mas ninguém tinha modelo a propor ele tinha que ser criado então houve um grande esforço para encontrar uma modalidade uma das iniciativas foi que os seminaristas poderiam deveriam fazer os seus estudos a essa altura era só o o segundo grau o ensino médio era só o ensino médio que poderiam fazer os estudos nos colégios da cidade nós não tínhamos mais as aulas no seminário então isso representava uma grande mudança né de um jovem poder ir para para a aula para a escola como todo jovem e também quem pudesse reconciliar trabalho e estudo se conseguisse um trabalho também podia assumir então havia também esta alternativa de poder estudar e trabalhar como os jovens comumente fazem não sei quem é de classe alta quem consegue bolsa né que pode ter outra modalidade estudar e trabalhar não era nenhuma novidade para um jovem naquela faixa etária naquele contexto e a época tinha os ensinos de filosofia e teologia ainda não por enquanto ainda não ainda os seminaristas iam para Belo Horizonte quando então eu mesmo intuí que não estava bom essa história de ir para Belo Horizonte era muito cedo o jovem terminando o o ensino médio ter que ir para cursar filosofia em Belo Horizonte supunha também uma decisão vocacional já mais mais consolidada porque é uma mudança muito muito forte então aí nós começamos a pensar num curso de filosofia próprio mas também nós não tínhamos nem como imaginar um curso de filosofia reconhecido nada disso também eu não achava conveniente que faz um esforço enorme para fazer um curso de filosofia de três anos e termina o curso de filosofia no seminário o único diploma que ele tem da conclusão do ensino do primeiro grau do fundamental ah é muito povo então quem desejasse podia cursar uma faculdade nós não teríamos o curso de filosofia completo o seminarista podia escolher a faculdade que desejasse era recomendável naturalmente que fosse na área das humanas porque seria muito estranho alguém se formar em odontologia né para ser padre depois mas em letras em histórias tudo que fosse na área das humanas das ciências das ciências humanas e e tinha uma complementação no seminário então era um modelo que nós estávamos construindo certo e no período em que eu estava à frente do seminário nós vivíamos uma crise muito forte repito era o pós-concílio Vaticano II muitos padres deixaram o ministério então se tinha padre deixando o ministério era muito difícil que um seminarista entusiasmasse assumir aquilo que padres estavam deixando foi um momento dificílimo e aí a casa começou a se esvaziar chegou um momento em que eu fiquei com apenas um seminarista e ele então me pediu para ir para um outro seminário porque ele ficava sozinho né e eu disse não aguenta um pouquinho porque se Deus quiser com o trabalho que a igreja está fazendo especialmente com esse empenho enorme com as comunidades eclesiais de base isso aí vai fazendo gerar um novo tipo de igreja e daí vão surgir as novas vocações também então eu tinha a absoluta certeza de que isso ia acontecer aconteceu inclusive um fato que se pensava até no fechamento do seminário porque se esvaziava dessa forma e consegui com a graça de Deus que isso não se efetivasse então mantive o seminário com um seminarista naquele final de ano e a visão que eu tinha no ano seguinte já começou a reverter quer dizer a partir do ano seguinte começaram a chegar as novas vocações aos poucos foi foi o seminário foi se reconstruindo digamos e quando eu fui para Roma em 72 assumiu a reitoria Mons. Rômulo que era o vigário geral e o auxiliava como vice-reitor padre Antônio Lüttio que era um holandês professor de sagrada escritura um homem muito competente muito preparado e ele é quem acompanhava mais de perto o seminário e nesse momento foi deliberado como a casa estava excessiva para o grupo de seminaristas que havia uma meia dúzia que se fosse para uma casa menor então o seminário se deslocou para o bairro de Santo Antônio numa casa que tinha sido morada habitada por um grupo de irmãos de TZ uma comunidade religiosa ecumênica que se estabeleceu em Vitória e depois se deslocou para outras partes hoje está na Bahia e então eles doaram esta casa se retiraram e eles doaram esta casa para a arquidiocese então ali nós instalamos aí quando eu cheguei voltando Dom João pediu que eu reassumisse a reitoria do seminário eu reassumi e ajudei na mudança na instalação da casa em Santo Antônio mas acontece que as vocações começaram a aumentar e a casa de Santo Antônio logo se tornou insuficiente e eu então apresentei no Conselho Presbiteral a proposta de que o seminário voltasse para a sua casa de origem que tinha sido transformada em um centro de formação uma espécie de casa de retiros e a proposta foi aceita então em 1981 eu me transferi com os seminaristas que tínhamos para a casa aqui em Santa Helena onde está o seminário e eu dizia não podemos ficar nessa mudança de casa o seminário fica sem raiz e planta transplantada ela não resiste muito não ela não tem raiz eu acho que o melhor é voltar para para a sua casa de origem e foi certo viu estamos hoje aqui com a casa super lotada né graças a Deus né a casa está pequena então essas mudanças revelam o momento que se vivia era um momento desafiador muito digamos assim conturbado nas ideias nas propostas nas formulações mas também de muito crescimento é uma época que em muitos aspectos também trouxe dor trouxe sofrimento sem dúvida alguma mas trouxe também alegria trouxe esperança trouxe renovação e o que nós vivemos hoje é fruto dessa história com seus pontos altos e baixos com suas luzes e sombras mas a história é essa é assim mesmo ninguém vai pensar que a história seja uma reta entre dois pontos simplesmente não ela é feita com muito vai e vem e eu só tenho que agradecer a Deus toda essa história que nós passamos e a graça que ele me deu de participar dessa história de uma maneira tão viva como ele me concedeu muito eu louvo agradeço a Deus pela oportunidade que ele me concedeu de servir a igreja nesse contexto histórico e servir ao seminário Nossa Senhora da Penha nesta conjuntura que foi de purificação de modificação de renovação e de crescimento de crescimento estamos colhendo hoje frutos de sementes que foram plantadas em momentos até difíceis mas é chorando se vai espalhando as sementes cantando voltamos trazendo os seus feixes então hoje nós estamos cantando trazendo os feixes de uma colheita tão rica como Deus nos concede a graça de poder vivenciar amém Dom Geraldo que testemunho belo bonito o senhor na missa dos 80 anos concluia as palavras daquela belíssima cerimônia dizendo tudo é graça né tudo é graça e a gente repete também ao louvar ao senhor por este momento de enriquecimento cultural e também histórico Dom Geraldo para finalizar este vídeo e nós pedimos ao senhor que nos dê e nos conceda a bênção não só a nós que estamos aqui mas a todos aqueles que nos acompanham que essa bênção se volte Dom Geraldo principalmente para as futuras gerações desse seminário né nós estamos aqui e passamos mas é Deus quem faz crescer toda esta obra né como o senhor mesmo disse fique à vontade o seminário é casa de passagem ninguém veio para ficar aqui né e todo mundo aspira sair não porque não goste do seminário mas porque concluiu a fase de formação o que está na frente é a missão cessa a função como aconteceu comigo ao completar 75 anos entreguei o pastoreio da igreja particular de Mariana mas continua a missão que bom a gente poder continuar exercendo a missão que Deus nos confiou esta casa prepara para a função e para a missão função passageira missão definitiva que Deus continue a abençoar o nosso seminário os que hoje aqui estão formadores e alunos seminaristas que aqui se encontram os que para aqui virão e todos aqueles que colaboram de tantas formas distintas para a manutenção e o bom funcionamento desta casa de formação da igreja particular de vitória sobre todos invoco a benção de Deus por intercessão da Santíssima Virgem Maria a Senhora da Penha desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Amém